Bom, no vídeo de hoje vamos resolver a quinta questão da prova Putnam da edição de 2005. É uma prova constituída por seis questões e, tradicionalmente, deixa as três questões mais difíceis para o final da prova. Então, à medida que você vai progredindo, chega na questão 4, 5 e 6, as coisas começam a ficar bem complicadas. E, apesar dessa integral parecer bem simples de ser resolvida com as técnicas que você vê nos primeiros dois semestres de curso de cálculo, eu desafio você a resolver essa integral sem utilizar o método que eu vou apresentar nesse vídeo. Então, utilize apenas os métodos mais consagrados de substituição trigonométrica, mudança de variável, entre outros, e tente me dizer qual é o resultado que você chegou e você vai ver que é impossível resolver isso aqui sem métodos mais sofisticados. E é por causa disso que esse retrato do Richard Feynman consta nesse vídeo. O método que ficou cunhado popularmente pelo nome de técnica de integração de Feynman, na verdade, é a regra de Leibniz, aplicada para quando os limites de integração são variáveis, aliás, são constantes. E aí, para dar um background histórico do motivo pelo qual a regra de Leibniz acabou sendo popularmente conhecida como técnica de integração de Feynman, é o seguinte, o Feynman estudava um livro que apresentava técnicas mais rebuscadas, mais sofisticadas de se resolver integrais, indefinidas e indefinidas, e ele se deparou com a regra de Leibniz. E toda vez que as pessoas ao redor dele aí, do MIT e de Princeton, não conseguiam resolver uma determinada integral, ele lançava a mão desse método da regra de Leibniz e acabava resolvendo. Por conta disso, e também pelo fato das pessoas desconhecerem da regra de Leibniz, elas achavam, aliás, que o método foi desenvolvido por Feynman, e justamente por conta disso é que o nome se popularizou com o nome dele, Feynman. Bom, dito isso, o método ou regra de Leibniz acaba sendo bem metódico, quer dizer, a gente sempre vai começar definindo uma função, e essa função eu defini ela como sendo um i de a, e é justamente algo muito próximo do nosso problema, quer dizer, se eu trocar o a por um, você vai ver que a gente vai resolver o nosso problema, né? E a próxima coisa que a gente deve lembrar, porque vai ser utilizado ostensivamente ao longo desse vídeo, é essa derivada. Quer dizer, o que é a derivada do ln de uma função aí, no nosso caso, a? Se você derivar isso aqui em relação à variável a, você vai obter isso aqui. Então, esse resultado é bem interessante, né? Basta você derivar a sua função e depois dividi-la pela própria função. É bem facinho. Então, eu vou fazer exatamente isso, quer dizer, eu vou derivar a minha função que eu evoquei i em função da variável a, e por que tem esse sinal meio estranho, né? O del, o del, del i, del a. Por que isso? Justamente pela existência de duas variáveis, né? Você está lidando com uma função que, a grosso modo, tem duas variáveis. Apesar de eu ter definido ela como uma função de i, porque ela, de fato, vai ser uma função de i, conforme a gente vai ver ao final do vídeo, ela apresenta duas variáveis e, se a gente não levar isso em consideração, começa a dar confusão. Então, por conta disso, a gente toma a derivada parcial em relação à variável a, por isso, del i, del a. E, essencialmente, você vai aplicar a derivada sobre esse integrando, porque quando você aplica essa operação a princípio, a derivada vai estar aqui do lado externo, né? De forma externa ao símbolo da integral. Só que a regra de Leibniz, ele demonstra que você pode jogar essa operação de derivada externa para dentro da integral. Ou seja, você vai acabar derivando o seu integrando. Em vez de você derivar o resultado da integral, você tem a possibilidade equivalente de derivar o integrando e depois fazer a integral. E é exatamente isso. E aí, a gente vai aplicar, então, tenha em mente isso aqui. A gente vai aplicar a derivada sobre esse quociente, né? E aí, uma coisa chama a atenção. x₂ mais 1, nada mais, nada menos, que é uma constante. Porque a gente está fazendo a derivada em relação à variável a. Então, tudo que não for a, a gente entende como constante. Então, x₂ mais 1 é uma constante, ele vai ser mantido inalterado. O ln de ax₁ mais 1, aí sim, ele é uma função. E a gente vai usar, obviamente, esse reminder aqui de que a derivada do ln é isso aqui. Então, aplicando esse lembrete, você vai obter isso aqui, né? Quer dizer, deriva o f de a. O meu f de a é o ax₁ mais 1. Derivando isso, você vai ficar com x, né? Já que x, na perspectiva do a, é uma constante. E depois você divide pelo próprio ax₁ mais 1, como está aqui. E como eu disse anteriormente, x₂ mais 1 é mantido inalterado. A partir daqui, a gente vai prosseguir as próximas passagens. Então, temos isso aqui. O próximo passo vai ser decompor esse quociente em frações parciais e resolver a integral em função de x, já que a gente está lidando na perspectiva do x, né? Então, fazendo aí o método da decomposição em frações parciais, você vai obter isso aqui. Esse termo aqui, ele tem essa peculiaridade por conta das raízes complexas e esse aqui é tradicionalmente um fator de raiz real. Ele fica com um numerador simplesinho. Mas o fator de raízes complexas, ele vai apresentar esse numerador para a coisa funcionar, essencialmente. Claro que a demonstração matemática não é para a coisa funcionar, mas para esse vídeo, para efeitos de explicação desse vídeo, é uma coisa que você aceita como verdade. E não é tão difícil você provar que o fator, aliás, o numerador dos fatores de raízes complexas, eles precisam ser de 1 grau a menos que o fator constituinte ou que dá origem a essas raízes complexas, né? E o próximo passo aqui, você faz a multiplicação cruzada. A questão das frações parciais, só dando um passo atrás, ela é bem assim, receita de bolo. Você vai ter uma série de casos e para cada caso você opera de uma determinada forma. Claro que para cada caso você vai ter uma demonstração robusta, né? De forma matemática. Só que isso foge muito das pretensões de você utilizar as frações parciais. Porque, pô, fração parcial é um negócio para facilitar a sua vida. Se você buscar complicar a sua vida buscando o entendimento pleno das frações parciais, pode ser que você não esteja sendo muito eficiente, né? Ainda mais porque é um negócio que não tem muito o que entender. É uma coisa de, ah, entendi, agora eu vou aplicar. Beleza. O próximo passo aqui é fazer a multiplicação cruzada, né? Ou fazer a extração de um denominador comum aí para essa soma de frações. Essencialmente, você vai fazer a multiplicação cruzada, né? Então, x2 mais 1 multiplica por a e ax mais 1 multiplica por bx mais c. E, reorganizando os termos após essa multiplicação cruzada, você vai ficar com isso aqui. Eu já reorganizei numa forma de polinômio mesmo, né? Os coeficientes associados aí às potências decrescentes de x. Então, x2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Como esses integrandos, eles são iguais, significa dizer que esse numerador por onde eu passo o cursor é igual a esse outro numerador x. Então, x é igual a toda essa coisa aí. Beleza. Você claramente vê aqui que vai cair num sistema de equações 3 por 3. Por quê? Você tem uma identidade polinomial. De desse lado esquerdo aqui, você tem um polinômio x à primeira e, deste outro lado esquerdo, você tem um polinômio que, a princípio, é de segundo grau. Você vai forçar esse polinômio de segundo grau a ser igual ao polinômio da esquerda aqui. Para isso, você vai precisar fazer um sistema dizendo que esse coeficiente aqui é zero. Então, a mais a vezes b é zero. O próximo coeficiente deve ser 1, porque ele está associado ao elemento x. Então, b mais ac é 1. E a mais c deve ser zero, porque você não tem um coeficiente independente do lado esquerdo. Como eu disse, força o polinômio do lado direito a ser igual ao polinômio do lado esquerdo, justamente por conta do sinal de igual aqui. E, com isso, você cai num sistema 3x3, que é facilmente resolvido. Enfim, não precisa de nenhum método com matriz, nada disso. Você pode fazer o seguinte. Eu vou isolar a variável a para ter uma maior coerência. Eu vou partir, então, da primeira letra do alfabeto. A, depois vou para b e depois vou para c. Então, isolando a, você escreve c igual a menos a, substitui na segunda equação para obter uma expressão de b em relação a a maiúsculo, como aqui. E, depois, eu vou substituir esse b lá na primeira equação para, daí sim, extrair um valor de a. Fazendo isso, você obtém esse valor aqui para o a maiúsculo. Claro que ele vai ser dado em função do a minúsculo. Não há nenhum problema nisso. Nada de estranho, tudo sob controle. Daí, como eu tenho o valor de a maiúsculo, eu troco aqui nessa segunda equação para obter o valor de b. E o c era o próprio a com o sinal trocado, então, vai ficar a dividido por a2 mais 1. Com isso, a gente obteve os três numeradores associados a essa decomposição de frações parciais. Então, a nossa integral base era essa aqui, e com esses três coeficientes, a gente consegue substituir e obter alguma informação adicional a respeito dessa derivada parcial de em relação a a. Note uma coisa importante. O a2 mais 1, nesse denominador, ele aparece em todos os nossos coeficientes a, b e c. Por conta disso, eu posso colocar ele em evidência e, mais ainda, eu posso colocar ele para fora do sinal dessa integral, porque, como eu disse anteriormente, a gente está integrando em relação à variável x. Portanto, tudo que não for x é constante. E, por conta disso, eu vou colocar o a2 mais 1 como o denominador comum dessa integral. E, além disso, é claro, você vai ter que substituir os numeradores remanescentes de cada coeficiente a, b e c no seu devido lugar. Então, o a estava sendo dividido por ax mais 1 e ele tinha o numerador menos a. Ficamos com isso aqui. O b, por outro lado, estava sendo multiplicado por x e dividido por x2 mais 1. Como o numerador dele é 1, você vai ficar só com x e divide x2 mais 1. E, por fim, o c. O c não estava sendo multiplicado por nada, ele estava sendo apenas dividido por x2 mais 1. E o numerador dele é o a, portanto, ficamos com isso. Ah, mas e cadê o a2 mais 1? O a2 mais 1 é o denominador comum dessa integral e ele pode ser posto para fora do sinal, de forma externa, porque o a2 mais 1 é visto como uma constante na perspectiva da variável x. E, com isso, finalmente, todo esse trabalho de frações parciais. É claro que frações parciais é uma coisa bem trivial, só que chega a ser um pouco trabalhoso. A gente chega nessa expressão e você fica contente, se você sabe cálculo, você fica contente, porque todas essas somas aqui, todos esses termos, na verdade, eles são facilmente integráveis. A gente vai conservar esse coeficiente ou esse denominador comum, a2 mais 1, e a gente prossegue agora fazendo a integral de cada um desses termos dessa soma. Então, são três termos que a gente vai precisar integrar essencialmente. O primeiro deles é esse aqui. Você vê nitidamente que a integral dele vai ser o menos a vezes... Aliás, não é nem menos a, é menos ln de ax mais 1. E aí você se pergunta, nossa, mas como? Tão rápido assim? É, porque uma das coisas que as pessoas não se lembram quando vão integrar é o seguinte. Elas não se lembram do fundamento, do primeiro degrau de quando você estuda a integral. Quer dizer, o resultado dessa integral deve me fornecer uma função que, quando eu derivar, eu chego no integrando de partida. Então, quer dizer, se eu derivar essa função aqui, menos ln de ax mais 1, eu chego nisso aqui. E eu vou aplicando esse mesmo conceito para os outros dois termos remanescentes. Então, quer dizer, que função eu derivo e chego nessa aqui por onde eu passo o meu mouse? Ora, é essa aqui. Meio de ln de x2 mais 1. Se você derivar, deriva isso aqui tudo, vai ficar meio vezes 2x, cancelo meio com 2, fica x em cima. E divide pela própria função. Como eu disse anteriormente, aquele lembrete no segundo slide do vídeo, é muito importante, se você precisar voltar a ele, pode voltar, porque ele fala justamente sobre a derivada do ln de uma função. Então, se você precisar, volta lá, porque isso vai ser utilizado ostensivamente. E, por fim, essa última integral aqui. Essa aqui já não tem muito o que fazer. É simplesmente a vezes arco tangente de x, bem trivial. A derivada de arco tangente vai dar 1 sobre x2 mais 1. E, como tem um a multiplicando, basta você multiplicar o arco tangente por a. E agora, chegamos a uma parte boa, que é só fazer conta. Muitas pessoas não gostam disso, por sinal. Mas, nesse caso, vai ser bem trivial. Porque os nossos limites de integração são, primeiro, eles são constantes, ótimo. E, segundo, eles são fáceis de trabalhar. 1 e 0, os números mais legais da matemática. Certo, substitua o x, lembra, né? É substituir o x, não o a. Porque a gente resolveu a integral em função de x. Então, substitua onde aparecer x por 1. E, depois, você vai pegar todos esses camaradas e fazer uma subtração com x valendo 0. Perceba uma coisa, né? Se x valer 0, todos esses termos aqui vão ser nulos. Porque ln de 1 é 0 e arco tangente de 0 é 0. Então, o 0 não é uma preocupação. Agora, vamos substituir por 1 passo a passo. A gente continua essa igualdade aqui com o nosso denominador comum, a 2 mais 1. e abrimos aí os brackets. Começamos aí na substituição desse primeiro termo negativo. Então, menos ln de a mais 1, né? Porque o x vai ser 1. Então, menos ln de a mais 1. Depois, substituo aqui, vai dar meio de ln de 2. E, por fim, a vezes arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é π sobre 4, radianos. A pergunta que você faz, se faz, é a seguinte. Qual é o ângulo em radianos cuja tangente vale 1? π sobre 4. E aí, não se esqueça de multiplicar por A, porque estava um fator A aqui, né? Agora, a gente dá uma ajeitada nisso aqui, emperequetada. Basta você extrair um denominador comum, que nesse caso é o 4, e fazer a multiplicação mais conveniente possível. E aí, você vai obter isso aqui. Aqui é a matemática de fazer contas. Não tem nada anormal. Basta você fazer o denominador comum, extrair o denominador comum, associar ele ao fator A2 mais 1, e multiplicar de forma cruzada em menos 4 ln de a mais 1, 4 vezes meio, 2 vezes ln de 2, menos, claramente, menos 4 ln de a mais 1, como eu tinha dito. Depois, é só somar com Aπ. Certo. Agora que a gente tem essas duas informações, essa informação do slide anterior, e essa informação primeira, lá do segundo slide, a gente consegue obter a seguinte informação. Quanto vale i de zero? E a gente vai ver por que isso é importante. i de zero é só substituir o A por zero, já que a função i foi definida em função de A. Então, substitua onde aparece o A por zero, e você vai ficar com isso aqui. Integral de ln de 1. Opa! ln de 1. ln de 1 é zero. Então, essa integral é zero. i de zero é zero. Ótimo! Por que isso é importante? Porque quando a gente for prosseguir mais adiante, a gente vai precisar calcular o i de 1, quando o A vale 1, porque é justamente o problema que a gente está resolvendo. E, para isso, a gente vai ter que lançar a mão do teorema fundamental do cálculo. E o teorema fundamental do cálculo, para integrais definidas, exige que você tenha limites de integração. E um desses limites de integração que eu vou utilizar é justamente o zero, uma vez que o 1 é o próprio limite de integração que a gente teria que usar, né? Já que a gente está resolvendo, já com essa predisposição, a trocar o A por 1. Então, o outro limite de integração que você poderia escolher seria o zero, até por conta de uma conveniência que vocês vão ver mais adiante. Mas, você poderia optar por qualquer outro, por qualquer outra informação a respeito da função i. Você poderia substituir um outro valor de forma a facilitar a sua vida e obter um valor aí associado a esse i de alguma coisa. Mas o zero é muito conveniente. E por que eu fiz essa troca de simbologia? Bom, porque, poxa, claramente você vê que o i nesse momento só é dado em função de A. Não tem por que a gente ficar agora se preocupando com a escrita do x, uma vez que ele nem aparece, portanto, perde um pouco de sentido a questão da derivada parcial, já que, poxa, a sua função só é de uma única variável. Não tem por que você falar da derivada parcial se você só está trabalhando com uma variável apenas, né? Por conta disso, o meu i' de A vai ser esse camarada aqui. Certo? E a partir dele que a gente vai prosseguir. Com isso, eu aplico o teorema fundamental do cálculo, né? Que diz o seguinte, basta você integrar essa função aqui, quer dizer, o que é isso, né? Olha para essa operação. Você está integrando de zero a um o i' de A. E como resposta disso, essencialmente, você deve obter uma função que, se eu derivar, eu chego no integrando desta integral aqui. Quer dizer, a minha função só pode ser o i, né? Se eu derivar o i, eu chego a i'. É meio óbvio, né? O teorema fundamental do cálculo é meio bobo se você parar para pensar, mas é isso. Então, aplicando esse conceito basilar de que você quer encontrar uma função que, quando derivada, chega no integrando e os limites de integração, você vai ficar com isso aqui, né? A minha função, obviamente, é i, porque se eu derivar ela, eu chego no i', e os meus limites de integração são esses. Mas, do slide anterior, a gente já sabe quanto que vale i0. i0 é 0. Então, isso aqui só vai ficar i de 1, que é o que a gente está buscando por sinal, né? E, o que eu fiz aqui do outro lado, né? Se você prestou atenção, foi simplesmente adicionar esses elementos. A integral, os elementos de integração e o dA, porque o integrando é o próprio i' de A. Certo, e agora a gente faz um traquejo matemático para resolver essa integral em função da variável A. Essencialmente, o que eu vou fazer aqui é fazer uma decomposição, só que sem a questão das frações parciais por enquanto. Veja que o que eu fiz aqui foi muito básico, né? Eu peguei Aπ mais 2 ln de 2 dividido por 4 A2 mais 1 e coloquei desse lado. O que eu preciso fazer agora para manter a igualdade verdadeira é isso aqui. Quer dizer, menos 4 ln de A mais 1 dividido por 4 A2 mais 1. Você cancela o 4, joga o sinal para fora e tudo certo. E aí você, se você for, se você estiver atento, melhor dizendo, você já vê que isso aqui é o nosso i de 1, né? Ah, você não vai concordar de certa forma porque tem um A. Mas se você trocar todas essas letras aqui por onde eu passo o mouse por X, você chega no i de 1. Não é mesmo? Então, a questão das letras no cálculo, elas são insignificantes de certa forma quando você está lidando com esse tipo de estrutura. A estrutura desse integrando é a mesma pela qual a gente busca resolver. Quer dizer, ln de A mais 1 divide A2 mais 1 ou, se fosse por X, daria na mesma. Os limites de integração são os mesmos e você está derivando em relação à variável que aparece no numerador e denominador. Portanto, isso aqui é o nosso i de 1. Pode ser difícil você engolir e aceitar isso, mas não tem muita explicação. isso aqui é o i de 1 com a diferença de que ele está com variáveis trocadas. Mas se eu coloco o Z, Y, J, J, o próprio A, não dá diferença. Então, isso aqui é o i de 1, só que escrito de uma outra maneira. E aí, você isola o i de 1 passando esse menos i de 1 para o outro lado e conserva essa integral que ainda a gente vai resolver. Passando o menos i de 1, você fica com 2 i de 1, passa o 2 para cá, você fica com 1 meio vezes essa integral e o i de 1 a gente já sabe que é o nosso problema. Quer dizer, lnx mais 1 divide x2 mais 1 dx com os limites de integração de 0 a 1. Então, se a gente resolve essa outra integral, a gente resolve a nossa integral a princípio incumbida de resolver o problema. Então, vamos lá. Aí você fala, nossa, mas essa outra integral vai ser muito difícil? Não. Opa, aqui tem um erro. Na verdade, o dA era para aparecer aqui em cima. Mas não tem problema essa integral estar dessa forma aqui. Porque, bom, vamos resolver ela e depois a gente multiplica por meio. Então, resolvendo essa integral aqui, já que para a gente resolver o problema a gente precisa ter alguma noção dela, vamos resolver ela separadamente. Então, vamos lá. é muito fácil de ver o que está acontecendo porque, pensa só, nesse primeiro termo você tem um Aπ dividido por 4 a 2 mais 1. Isso aqui, se você integrar esse termo que eu acabei de falar, Aπ dividido por 4 a 2 mais 1 vai dar esse termo aqui. Então, você tem um π sobre 8 que multiplica um ln de a 2 mais 1. se você fizer a derivada disso tudo aqui, você vai chegar justamente a π dividido por 4 vezes a 2 mais 1. É a integral básica. Quer dizer, se você entendeu tudo o que eu disse até o momento, isso aqui para você é o de menos. E depois, você tem um 2ln de 2 que está dividido por 4 a 2 mais 1. Eu posso cancelar esse 2 com 4, eu fico com 1 meio. Meio de ln de 2 divide a 2 mais 1. e aí você lembra do arco tangente novamente. Bom, aconteceu um problema aqui no slide, mas tudo bem. Com isso, você tem isso aqui de fatores a serem somados para depois você aplicar os limites de integração. Então, como eu disse, é meio de ln de 2 vezes arco tangente de A. Agora, onde tem o A, eu substituo por esses dois valores. Novamente, se você substituir por zero, você vai obter uma soma de zeros, zero mais zero. Isso é bom porque você se exime um pouco de contas. Agora, substituindo o A por 1, você vai obter π sobre 8 vezes ln de 2 mais ln de 2 sobre 2 vezes arco tangente de 1 que é π sobre 4. Então, ln de 2 sobre 2 vezes π sobre 4. Isso aqui tem o denominador comum já destacado. e outra coisa que você vai ver é que todo mundo aqui se repete. Então, isso aqui é 2 vezes ln de 2 vezes π sobre 8, ou seja, π vezes ln de 2 sobre 4. Bem facinho, isso aqui é basicamente fazer conta de somar. E, portanto, a gente descobriu o valor associado a essa integral. E agora, para fechar com chave de ouro, você só pega esse valor e divide ele por 2. Quer dizer, a gente estava tentando encontrar o valor dessa integral para depois multiplicar por 1.5. E aí, a gente obtém a nossa resposta, que é exatamente o que eu vou fazer. Então, 1.5 que multiplica essa integral, só que essa integral vale isso aqui. Então, 1.5 vezes π ln de 2 sobre 4. Basta multiplicar 2 e 4 aqui, e você tem essa resposta. É um problema bem difícil, até para quem vai explicar a questão toda. Claro que não dá para fazer... Até dá, mas aí ficaria muito maçante a questão do porquê que essa regra funciona e demonstrar matematicamente porquê que ela funciona e também demonstrar as frações parciais. Mas é aquela coisa, para efeitos práticos, mais vale você entender como aplicar isso que demonstrar. até porque não é uma demonstração para qualquer nível. Você precisa ter um certo nível de conceitos matemáticos já bem estabelecidos para poder entender as demonstrações. E com isso, a gente retorna ao nosso slide com o retrato do Feynman com a resposta. Então, a resposta para esse problema esperado era essa aqui, π vezes ln de 2 divide por 8. bom, depois desse vídeo eu vou dar uma descansada e até uma próxima. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto